Policiais do 31º BPM, Bom Princípio, conduziram um indivíduo que estava quebrando tudo de dentro de casa. Inclusive, uma TV foi quebrada pelo indivíduo, causando muito terror também lá na cidade, mas foi conduzido aqui para a delegacia pelo sargento Vidal. Vamos acompanhar. Boa noite. Nós fomos fazendo ronda na zona rural de Bom Princípio, essa manhã na ligação de populares, dizendo que um indivíduo por nome do Anderson, o Anderson, estava quebrando tudo em sua residência, apavorando mãe, pai. O pai dele agora mesmo está no hospital passando mal. Deu na irmã, quebrou uma TV de 42 polegadas, nós trouxemos para cá, porque do mundo estava feito um animal. Chegamos lá, estavam amarrados os pés e as mãos. Nós demos voz de prisão e conduzimos até a central para o delegado tomar as providências. Parece que ele já amansou mais com a presença da polícia, né? Rapaz, pelo serviço que eu estou fazendo lá, quando eu cheguei ele já não fez mais nada. Então a gente age dentro da lei. Então, como manda a lei, trouxemos para cá. Nós estamos lá para coibir esse tipo de delito, ok? E a polícia vai para cima com gosto de gás? Eu estou lá para fazer isso mesmo. Doa quem doer. Eu estou lá para cumprir meu trabalho como manda a lei. Aí mais um grande trabalho. A polícia está sempre chegando na hora certa. E vai para cima a polícia. Ligou. Até briga de vizinho, nós estamos em cima. Essa é mais uma que você acompanha aqui no portal Folha do Delta. J. Marcos com você e o nosso cinegrafista, Cláudio Júnior. H. Marcos com você e o nosso site do Brasil. A políciafortista, Cláudio Júnior. Obrigado.